Fala aí, povo bonito ligado aqui no canal do Ubisoft Brasil. Estamos aqui para mais um Joga a Malena. E dessa vez, eu ainda sou a Malena. Estamos aqui para jogar o quê? The Crew Wild Hunt. Wild Run. Ah, não é Hunt. E estamos aqui hoje para jogar a nova expansão do The Crew, que é o The Crew Wild Run. Corrida selvagem, por isso que eu estou até sem chapinhas. Estou na vibe selvagem. Esse é o meu cabelo natural. Estava de férias. Ontem estava na Bahia. Não ia falar torrando a bunda do sol, mas não faço isso. Não, definitivamente não faço isso. Mas é o seguinte, parece que o rato me desafiou. O rato me desafiou e ele tem alguns números aqui em que temos que bater. No drag ele fez 18 segundos, no drift 166 mil... Quanto que é esse aqui? 6519 pontos. E no Monster Truck ele fez 12.441 pontos. E aí, a Malena, tenta aí então, ratinho. Vou provar que a minha carteira não paguei para passar. Fui tudo na raça e você vai ver o que é bom. Pode vir, a mulher no volante, perfeição constante. Seguinte, então eu vou começar em qual? A gente tem aqui o Arena Monster, temos o desafio Drift e temos o desafio de drag. Eu vou no de drag. Ninguém entendeu, né? Drag, drag queen. Não? Não, foi mal. O desafio de drag é basicamente desafio de velocidade. Temos que acelerar horrores, horrormente e... Calma, esqueci que eu tenho um pedal aqui, eu tenho que acelerar por aqui. Eita, caramba, peraí. Acho que já é na verde, vai. Boa, foi boa, hein? Foi um bagulho bom. Aí, calma, calma. Tem que apertar no verdinho, no verdinho, ó. Apertei no verdinho, foi bom. Caramba, bagulho tá duro aqui, carai. Quanto? Jufana, calma, calma, meu Deus. Eita, vai para que são quantos tentativos aqui. Vale se eu chegar de ré no negócio? Não, não vai, não vai. Cinco vezes? Atentou, cinco vezes. Atentou, cinco vezes. Atentou, cinco vezes. Nossa, não. Então, peraí, que eu vou de novo. Agora eu vou acertar no verdinho, vou acertar. Ih, passou demais. Fizifon na luz verde. Aê, ó, ó, ó. O bom que a linha reta, eu posso olhar só para o... Ah, tem nitro também, né? Então, peraí, calma aí, que eu vi que ali tem uma curvinha, que eu quase me lasquei, vou passar a curvinha e atirando. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se. E aí? E aí, aí temos um problema, né? Temos o problema. Mas eu fiz aqui ao menos 4 segundos da última vez que jogaram aqui. Aqui fui eu mesmo que joguei. Aí, malena, malena. Por quê? Porque, ó, porque eu vou fazer essa largada perfeita. Largada perfeita. Chupa. Ó, ó lá. Aí, vai chegar no rolê. Mudei de novo. Ih, tô perdendo um pouco aqui o controle, mas não tem problema. Isso aqui tem que terminar, porque eu fiz uma largada perfeita. e aí eu vou fazer uma boa pontuação ao mesmo vai que é reto e só reto 25 né não deu não deu porque adianta fazer uma lagada perfeita se você não tem tentativas né essa é minha terceira a manel algum perfeito aí eu acho que eu tô soltando muito muito cedo um pouquinho mais tarde aqui agora acho que vai acho que vai não vai foi foi para trás não mentira eu acho que talvez eu não tenha conseguido já fiz aí o 300 não qualquer agora para que escolha aí o monster drift o que eu quero ter cada dia de 15 não tem o cara de 15 tem cara que fica em casa comendo batatinha assistindo os outros os dedos não sou não sou asiática para fazer direito força foco e fé comprei não que eu não comprei não viu muita gente quantas pessoas no nosso senhor é a carta eu tô levando aqui os pedaços de bagulho comigo mudar tem que mudar a marcha é que quer que a dificuldade do negócio é muito difícil cara carro não derrapa assim de verdade não dirijo tá corre não na chuva ainda zoada em um tempo ainda vai cagar a cara ó ó fiz um ministro só que a árvore atrapalhou eu sou cobrada também mas não sei mas eu tô vendo ponto 3 vezes 4 o drift vezes 4 aqui ó foi um brilho boladão foi vezes 4 que é muito difícil cara não tem como não cabe o tempo aí diz isso eu quero começar de novo nossa é muito difícil na moral na moral o tecnologia eu vou lá se gira sozinho podia jogar pra mim também não vou ganhar né não tem como cara vou até dar ré aqui ó eu vou tentar de novo eu vou dar um restante aqui porque eu não vou ficar tenta não tem cara de palhaço para ficar fazendo o percurso inteiro não espera aí realiza e drift para pontuar aí ó aí ó você faz a curva o carro continua rodando pô eu vou ficar dando o restante até acertar a primeira curva dois mil anos depois eu vou ficar com a curva e eu faço a curva e não deu ponto de direito porque o qual é fazer a barra aí o pé mas ele derraba e continua derrapando ele não pode derrapar a a vida inteira não é só essa volta que eu vou completar um minuto restante minuto restante ao que eu vou ficar assistindo o que eu não posso dar mais pontos não fica até aí cara mas tô ganhando pontos arrancar a poste é sucesso faz um ponto mas faz um ponto aqui faz um triste aqui ó eu vou fazer um grupo sozinho aqui ó direito é um bagulho que não faz sentido cadê o felipe para falar disso aqui cinco mil pontos eu preciso terminar a corrida aí eu não preciso terminar a corrida para segurar os pontos vou por outro vou por outro porque esse aqui não está dando muito não mas é fácil de no controle na moral se vai sentar isso aqui vai jogar depois rodada rodada do do assistente o rodado do assistente vai arregatarem agora agora é o o o monster arena monster porque porque é grande são os carros do leo strong é o oi malto grota e outras ele tem uma pista de skate pra ele coer nossa senhora nossa senhora é ruim de dirigir isso aqui não sei não então eu vou diminuir a marcha para ganhar um arranque aqui aí a gente muda qual é não peguei o negócio botar ali pra essa porra é caralho sacaneita tá de dentro tá aquele pau nesse caso eu peguei e agora que eu virei que faleceu é por tempo né mas mas não mas ele tem um tempo eu digo é até 12 mil já tô quase 141 já tô com 4 quantas vezes ele tentou aqui algum algum eu me tinha a cara na roupa que eu não vou aqui na ralph pipe aqui uma bola dona é aqui não que eu vou usando as letras e tudo o peguei vai tirando atirando a parte de primeira tem que subir esse carro que não é um ponto seis não o carro tinha que ser 1.6 que ele tinha que ser caesca é mil não subiu a rampinha carro 1.6 que botar qual é tá saquei tá segundo tentativa o último pinto um o que ele foi um rapaz não quer achar ele primeiro eu tenho que fazer aí tá achei o lucro que eu já tô com quatro mil pontos já foi tirando não se tem um bagulho de 5 mil ponto ele não é que eu tenho que fazer não se não peguei na ré na ré a ré tá nem sabendo ai nossa só só esqueci de de passar a marcha eu quero achar o loop é aqui eu acho tá não vou seguir nessa nessa aqui não você vai na próxima coisa agora eu preciso fazer o que eu queria agora eu preciso fazer o que eu queria rapaz dá uma voltinha aí mano não vou te dar uma voltinha eu esqueço de passar a marcha cara o bagulho mais importante eu esqueço de fazer voltou quanto que ele fez quando foi quando foi 441 passei três mil quatrocentos e setenta e nove tá então tarde que vai fazer apuração e quem perder faz o que eu ganhar eu vou vir aqui gravar um fala malandro e o rato vai ter que passar a gameplay inteira me servindo vai ter roupinha de garçom roupinha de garçom servindo servindo que umas batatinha fazendo massagem com creminho caramba tudo assim vai ter que fazer isso aí ele é escolhe aí a gente a gente vê e esse foi o joga malandro da semana se você gostou não esquece deixar o seu like se gostou mas ainda compartilha nas suas redes sociais certo então vamos torcer aí hashtag tim malena porque para que você é tim malena né não tarde para que não sabe mas o galho é o galho é então isso é isso é importante certo então tem dois vídeos aqui pra você assistir também tem as redes sociais sobre o soft aqui embaixo então decisão é bonito hashtag tim malena nos comentários otário que não é tim malena mas o galho é tim malena então é isso que importa você você eu me acerto com você você vai ver qualquer dia desse vai sentar e vai ter uma taxinha na sua cadeira igual fazia na pré escola assim mesmo porque eu sou fofa tá eu sou fofa em todos os sentidos eu sou fofa não achostas viu tá eu sou fofa não ach зolos e piviçan eu sou a r discussão a r SE BOS Obrigado.